Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas eletromóveis em Quixaramubi e Ensenador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Agora eu vou fazer uma brincadeira contigo dos solos, tá certo? Os solos de sanfona. Eu vou fazendo algumas perguntas e você vai tentando responder na sanfona, pode ser? Pode. Olha aí, o homem aceitou desafio é desse jeito, né Bruno? Bruno veio aqui outra vez e percebeu como é. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo aí. Eu queria que você representasse a sua música favorita na sanfona. Eita, peguei, hein? Rapaz, que música é essa? Princesinha do Choro, de Dominguinhos. Aonde? Por que aquela sua música favorita? Rapaz, essa música me marcou, tá porque eu apanhei pra prender ela aqui só. É, não, é porque é muito linda. Eu sou muito fã de Dominguinhos. É mesmo? É meu ídolo, né? Sensacional. É, sensacional. Sem palavras. Pra mim, um dos melhores acordeonistas do Brasil e do mundo. Eu queria que você me falasse agora, né, uma música que pra você representa alegria. Alegria? Que te deixa alegre, que você sente aquela energia de alegria, de... Ai, eu tô aqui muito motivada a tocar e que você gosta muito de tocar ela. Eu sei que você gosta de tocar todas, mas tem aquela que toca no seu coração assim, que... Ah, posso cantar? Pode, com certeza. Pode cantar? Pode sim. Pronto. Maneiro. Vamos fazer rolê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer rolê. Essa música é de... Menino, e vamos de rolê. Daqui a pouco a gente volta, ele vai cantar na completa, porque essa música é boa, eu vou dançar ali. E eu volto já com esse desafio, que não servem ainda não. Essa música é de uma alegria, né? Com certeza. Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete? Martiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 De DJ maneiro Essa aqui vai tá no meu EP, viu A minha mãe sempre dizia Minha filha, tudo que você for fazer na vida tem que ter carisma E agora eu aprendi o que é carisma com vocês Muito obrigada, gente Aprendi o que é ter carisma com esses homens Pegando na mão aqui Mas você tava animada dançando ali Eu tava só vendo Olha, mas eu dancei Aí eu quis entortar a perna e fui pra ele Não, tá bom, não vou passar vergonha aqui Muito bem Agora eu queria que você reproduzisse uma música aí Um solozinho Enfim, da forma que você quiser Uma música que pra você representa muito bem o Nordeste Nordeste Essa daqui é boa Uma música que tá perna e afinada Eita menino! E pra não ficar por baixo, né, que é o coração do Ceará, queria que você reproduzesse aí uma que você acha que representa Kixeramumbim. Ah, aí eu vou ter que caçar a música aqui pra aprender a cantar ainda, que eu tenho uma música muito bonita de Kixeramumbim, que eu só adoro pra aprender a cantar ainda, ainda não aprendi. Qual é? Aquela do Fagner. Do Fagner? Ah, eu sei, é linda, 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 um abraço pro Fagner. Na verdade ela é de Fausto Nilo, né? Fausto Nilo, Fagner regravou ela. Isso. Muito boa a música. Maravilhosa. Eu sou doido pra aprender ela, né, mas o que representa Kixeramumbim pra mim hoje, representa os forrós que eu toquei aqui na região. Olha aí, olha só. Toquei muito isso daqui, isso daqui toquei demais. Todo forró, não tem um que não toque. Pronto, e agora eu queria que você representasse aí na Poema da Sanfona uma música que representa a sua trajetória, que marcou muito, assim, que repassa emoção pra você, sentimento, que envolve coragem, esperança. Uma música que você escuta e você diz, essa música me fortalece. Ah, essa música aqui é lá menor, viu Bruno? A você Apareça aqui pra me ver Que vou gostar demais Seja onde for E nada mudou Vem me a me dizer E você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar De amor Coisas que nunca falei Carinhos que Nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora eu quero te dar Agora eu quero te dar Pra te fazer feliz E ser feliz